Olá gente, aí vocês conhecem essa plantinha? Orégano, tá muito cheiroso, as folhas bem fininhas, tem que ter muito cuidado gente, gostam de claridade e é uma maravilha viu gente, muito bom mesmo. Aqui eu vou colocar o adubo, hortaliças, só um pouquinho, dá uma pequena quantidade e vou regar. Pode ser uma terra vegetal, já vende em hortos, terra vegetal com adubo e sem adubo, mas se for sem adubo não tem problema nenhum. Coloca um adubo hortaliças, pode ser também um esterco de boi, um esterco de galinha, pode ser também uma calda da borra do café gente, e isso aí resolve bastante viu, ajuda aí muito, olha que beleza gente, na verdade eu ganhei de presente do mesmo jeito que eu ganhei e deixei gente, com medo de perder a mudinha. Olha que coisa mais linda, aproveita e segue a gente para mais dicas. E aí